Alto-falante Eu disse, alto-falante, gente elegante Todo mundo plugando, ligado, inventando moda A galera tá inventando moda, é Terno, gravata, blusa, de prata, vá do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Eu disse, alto-falante, gente elegante Todo mundo plugando, ligado, inventando moda A galera tá inventando moda Perno, gravata, blusa, de prata, vá do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Eu, eu me sinto massa, chapéu de palha E deixa a luz acesa, para, 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 para Poxa, todo mundo vai mexer na cabeça Peço que não enlouqueça, peço que não desapareça Conta aí Vou cantando aí Bili di, bili di Bili di mai no Bili di, bili di, bili di mai no Bili di, bili di mai no Bili di, bili di Olha no guêpa, 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 guêpa Eu disse, alto-falante, gente elegante Todo mundo pulgado, ligado, inventando moda Perno, gravata, blusa de prata, vá do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Eu disse, alto-falante, gente elegante Todo mundo pulgado, ligado, inventando moda A galera tá inventando moda Perno, gravata, blusa de prata, vá do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda, quem tá se sentindo massa? Eu me sinto massa Chapéu de palha Deixa a luz acesa Para, 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 para Estranho, hein? Estranho Eu disse, eu disse, eu disse Bili-Di, Bili-Di Bili-Di, Bili-Di Bili-Di, Bili-Di Estranho, hein? Bili-Di, Bili-Di Olha no guepa, guepa, guepa Guepa, guepa, guepa Um cola de negão, luva na mão, um jeito Michael Jackson Faz barulho